Livro de Gênesis capítulo 30, versículos 1 ao 43 E vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e dizia a Jacó, Dá-me filhos, ou senão morro. E Jacó se irritava contra Raquel, e dizia, Estou eu em lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre. E ela disse, Eis aqui minha serva Bila, deita-te com ela, e dará a luz sobre meus joelhos, e eu também terei filhos por meio dela. Assim ele deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó se deitou com ela. E concebeu Bila, e deu à luz a Jacó um filho. E disse Raquel, Julgou-me Deus, e também ouviu minha voz, e deu-me um filho. Portanto chamou seu nome Dan. E concebeu outra vez Bila, a serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. E disse Raquel, Com lutas de Deus disputei com minha irmã, e venci. E chamou seu nome Naftali. E vendo Lia que havia deixado de dar à luz, tomou a Zilpa sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu à luz a Jacó um filho. E disse Lia, Veio a boa sorte, e chamou seu nome Gade. E Zilpa, a sirva de Lia, deu à luz outro filho a Jacó. E disse Lia, Para alegria minha, porque as mulheres me chamarão de feliz, e chamou seu nome Acer. E foi Rubem em tempo da colheita dos trigos, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a sua mãe Lia, e disse Raquel a Lia, Rogo-te que me dês das mandrágoras de teu filho. E ela respondeu, É pouco que tenhas tomado meu marido, mas também levarás as mandrágoras de meu filho? E disse Raquel, Ele, pois, dormirá contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. E quando Jacó voltava do campo à tarde, Lia saiu ao encontro dele, e lhe disse, Deitarás comigo porque em verdade te aluguei em troca das mandrágoras de meu filho. E dormiu com ela naquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz a Jacó o quinto filho. E disse Lia, Deus me deu minha recompensa, porque dei minha serva a meu marido, por isso chamou seu nome Sacar. E concebeu Lia outra vez, e deu à luz o sexto filho a Jacó. E disse Lia, Deus me deu uma boa dádiva, agora meu marido morará comigo, porque lhe dei seis filhos, e chamou seu nome Zebulon. E depois deu à luz uma filha, e chamou seu nome de Ná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu sua madre. E concebeu, e deu à luz um filho, e disse, Deus tirou minha humilhação. E chamou seu nome José, dizendo, Acrescente-me o Senhor outro filho. E aconteceu, quando Raquel havia dado à luz a José, que Jacó disse a Labão, Permite-me ir embora, e irei a meu lugar, e a minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelas quais servi contigo, e deixa-me ir, pois tu sabes os serviços que te fiz. E Labão lhe respondeu, Ache-o agora a favor em teus olhos, e fica-te, experimentei que o Senhor me abençoou por tua causa. E disse, Define-me teu salário, que eu o darei. E ele respondeu, Tu sabes como te servi, e como esteve teu gado comigo. Porque pouco tinhas antes de minha vinda, e cresceu em grande número, e o Senhor te abençoou com minha chegada, e agora quando tenho de fazer eu também por minha própria casa. E ele disse, Que te darei? E respondeu Jacó, Não me dês nada, se fizeres por mim isto, voltarei a apacentar tuas ovelhas. Eu passarei hoje por todas tuas ovelhas, pondo à parte todas as reses manchadas e de cor variada, e todas as reses de cor escura entre as ovelhas, e as manchadas e de cor variada entre as cabras, e isto será meu salário. Assim responderá por mim minha justiça amanhã quando me vier meu salário diante de ti, toda a que não for pintada nem manchada nas cabras e de cor escura nas ovelhas minhas, se me há de ter para furto. E disse Labão, Eis que seja como tu dizes. Porém ele separou naquele mesmo dia os machos de bode rajados e manchados, e todas as cabras manchadas e de cor variada, e toda res que tinha em si algo de branco, e todas as de cor escura entre as ovelhas, e as pôs em mãos de seus filhos. E pôs três dias de caminho entre si e Jacó, e Jacó apacentava as outras ovelhas de Labão. E tomou para si Jacó varas de álamo verdes, e de aveleira, e de plátano, e descascou nelas mondaduras brancas, descobrindo assim o branco das varas. E pôs as varas que havia riscado nos bebedouros, diante do gado, nos bebedouros da água aonde vinham a beber as ovelhas, as quais se aqueciam vindo a beber. E concebiam as ovelhas diante das varas, e geravam crias listradas, pintadas e salpicadas de diversas cores. E separava Jacó os cordeiros, e os punha com seu rebanho, os listradas, e tudo que era escuro no rebanho de Labão. E punha seu rebanho à parte, e não o punha com as ovelhas de Labão. E sucedia que quantas vezes se aqueciam as fortes, Jacó punha as varas diante das ovelhas nos bebedouros, para que concebessem a vista das varas. E quando vinham as ovelhas fracas, não as punha, assim eram as fracas para Labão, e as fortes para Jacó. E cresceu o homem muito, e teve muitas ovelhas, e servas, servos, camelos e asnos. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para receber mais conteúdos inspiradores e motivacionais. Juntos, vamos crescer na fé e na caminhada com Deus. Todas as escrituras em português citadas são da Bíblia Livre. Links e créditos na descrição do vídeo.